Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar minhas sofranites para essas bolachinhas, dá uma olhada. Bom, eu preparei essas bolachinhas, elas estão num cachepô lá, acoplado, mas tá pegando muita umidade, então eu vou, tá pegando muita umidade, já vi as raízes estão todas podras e eu vou passar elas para cá e deixar no lugar que pega menos chuva, gente. Vamos começar esse replante. Olha gente, essa aqui, ó, tem uns dois, três anos que eu comprei e nunca foi para frente, agora tá saindo uma brutaçãozinha aqui do lado, vocês estão vendo? Eu vou tirar ela desse pauzinho que ela veio, eu comprei ela no Mercado Livre, gente. Daí, ó, ela nunca saiu disso, meu Deus, ela nunca saiu disso. Eu vou agora colocar ela nessa bolacha aqui, ó, para vocês verem, estão tudo soltinho, tá vendo? É só pegar, erguer e tirar, ó, tá tudo solta. Eu vou colocá-las nessas bolachinhas aqui e vou colocar um Fertiriza do lado, para a gente ver se consegue que elas vai para frente, né? Quem sabe agora vai. Agora essa outra aqui é nova, eu plantei e já floresceu, foi uma amiga, minha amiga me deu, que eu falei para vocês, né? Essa flor grande. Tá tudo solto aqui, gente. Só vou tirar mesmo, porque tá soltinho, ó. Ó, tudo soltinho, vocês estão vendo? Tá tudo solto. Então, eu só vou erguer aqui para tirar mesmo. Não que elas estão, se elas estivessem enraizadas, eu não ia mexer, né, gente? Mas elas não estão enraizadas, enraizadas, tá? Ó, então assim, o que que acontece? As raízes estão muito encharcadas, aí eu vou tirar, ó. Tá? Eu vou tirar e passar para essa bolachinha, que aí elas vão, elas vão livrar da umidade. Não adianta, gente, deixar tomar muita umidade, só ajuda o dia delas, ó. As mudinhas, essa aqui com flor, gente, coisa mais fofa, com flor, mas as raízes todas apodrecendo. Daí eu vou tirar mesmo, com certeza eu vou tirar, fazer o replante. Toda vez que eu vejo minhas plantas em sofrimento, gente, eu faço o replante, eu não deixo, gente. Eu faço o replante, não tem jeito, porque se deixar, você perde a planta, você vai perder. Não tem condição de deixar, né? Então, pessoal, olha aqui, que coisa mais linda que isso vai ficar aqui, né? Vocês pensam bem. Olha o tamanho dessa bolacha para o tamanho dessa criança, né? Eu vou, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou bater essa bucha aqui, ó, vegetal. Olha o tamanhozinho do pedacinho da bucha vegetal que eu peguei. Eu vou colocar aqui só para apoiar, tá vendo, ó? Vou cortar ainda, mas eu vou cortar menor ainda para me apoiar, porque aqui dentro eu consigo colocar um pedacinho, aqui dentro, ó, eu consigo colocar um pedacinho de esfagno com fertiliza, tá, pessoal? Deixa eu tentar arrumar aqui, eu já mostro para vocês. Olha, gente, que gracinha que tá ficando, ó. Olha que gracinha. Aí, ó, tá vendo onde tem uma brotaçãozinha aqui, ó? Essa brotação eu vou virar para a bolacha, tá, gente? Para ela enraizar na bolacha, tá? Eu vou colocar ela para a bolacha. Tem outra aqui também que tá com brotação. A brotação eu vou colocar para virar tudo para a bolacha, tá? Lá da bolachinha aqui. E vamos orar a Deus para ela ficar linda, maravilhosa aqui, que eu sei que vai ficar. Que tudo que eu faço, eu faço com amor. E vai para frente. Ó, eu tô batendo aqui para me fechar a bucha vegetal aqui, tá, pessoal? Eu achei melhor colocar essa bucha aqui, sabe por quê? Porque eu não preciso ficar amarrando. O que que acontece? As orquídeas, elas só precisam de um apoio, gente. As pessoas acham que elas precisam de substrato. Não, as epífitas, não. As terrestres, sim, né, gente? As terrestres precisam de substrato. Agora, as epífitas, elas só precisam de um lugar para elas se apoiar, né? Eu vou arrumar aqui e já mostro que gracinha que ficou para vocês verem. Olha, gente, que coisa mais mimosa que ficou isso. Eu vou pendurar por aqui, ó, pessoal. Fala para mim se isso ficou a coisa mais linda do mundo. Olha o tamanho dessa flor, gente. Vou pendurar essa bolachinha. Agora eu sei que ela vai ficar linda e maravilhosa aqui. Vou cuidar bem da adubação para ela encher essa bolachinha, né, gente? Agora eu vou replantar outra e já mostro para vocês, tá? Olha, gente, que gracinha essa outra. Ela tem gema de brotação aqui na bolacha que eu coloquei. Tá com duas geminhas de brotação. Ai, vamos torcer, gente, para que essa sofronizminha vai para frente agora, viu? Porque essa aqui eu nunca tive sorte com ela. Eu sempre fui louca para ver a floração dela, mas eu nunca consegui ver a floração dela, gente. Mas agora, com fé em Deus, ela vai para frente, ó. Coloquei só uma tirinha de bucha vegetal que é só para apoiar ela na bolacha, para ela ficar firme, tá, pessoal? Já coloquei o Fertiriza aqui, ó. Bem pouquinho Fertiriza aqui, porque elas são minis, né? Todas as duas eu já coloquei o Fertiriza, pessoal. Olha que coisinha mais mimosa. Presta atenção. Ô, Jesus, como eu amo essas coisas, viu? É lindo demais. Pessoal, agora eu vou mostrar uma floração para vocês. Coisa mais linda que abriu ali. Uma catleia violaça, tá? Vou abrir para vocês verem. Olha, gente. Eu gosto muito, pessoal, de coisas rústicas. Olha esse tronco que eu coloquei ela e ela está amando. Olha, pessoal, essa floração. Que coisa mais linda, olha. Que coisa mais linda, gente. Eu amo. Eu amo coisa rústica para a orquídea. Olha aí, ó. Coisa mais maravilhosa de Deus, né? Só podia ser Deus criado uma coisa tão perfeita assim, né, gente? Espero, pessoal, que vocês gostaram desse replante. Pessoal, deixem seu like, tá? Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no meu canal, tá? Dá uma forcinha para a gente. Eu estou um pouco ausente do canal, gente, por conta da confecção de máscara, tá? Mas assim que eu tenho uma folguinha, eu tenho bastante replante para fazer. Mas devagarzinho eu vou fazendo, tá bom, pessoal? A chuva judia de algumas plantas, a gente tem que estar socorrendo elas, né? Olha aí que coisa mais fofa que ficou nessa bolacha. Olha aí que belezura, olha. Olha que coisinha mais mimosa. Gente, ficam todos com Deus e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.